Olá, um bom dia para vocês. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Empresários da construção civil de todo o país estão no Palácio do Planalto para um encontro com o presidente em exercício, o Michel Temer. E é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. JP, o evento está perto de começar aí, né? Isso mesmo, Leandro. Deve começar a qualquer momento aqui no Palácio do Planalto. Cerca de 800 representantes de todos os segmentos da construção civil devem participar desse encontro, ligados principalmente os representantes à SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, também de mais de 100 entidades do setor da construção civil, aí que representam os empresários, também os trabalhadores, fabricantes de materiais de construção, do mercado imobiliário, também de construtoras, enfim, todos os setores da construção civil representados aqui nesse encontro, que, como eu falei, deve começar a qualquer momento no Salão Nobre do Palácio do Planalto. A expectativa por aqui é que eles apresentem um apoio ao governo do presidente em exercício, Michel Temer, e também discutam o papel do setor para ajudar na retomada do crescimento da economia do país. Foi exatamente sobre isso que eu conversei agora há pouco com o presidente da SEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. Nós estamos chegando até aqui mostrando ao governo do presidente interino Michel Temer que nós estamos apoiando essas medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil volte à normalidade. Nós, como construtores e um dos maiores geradores de empregos no Brasil, estamos sofrendo enormemente pela falta de confiança no Brasil. E a gente precisa readquirir a confiança. E ela só virá com medidas firmes, fortes, que demonstrem que a gente possa ter um futuro brevemente mais acessível a todos os brasileiros. Bom, como eu falei, portanto, essa cerimônia deve começar daqui a pouco, a qualquer momento, por aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. A gente vê que já está tudo pronto, os convidados já chegaram, já estão presentes. Essa reunião, então, começa a qualquer momento. Viu, Leandro? Voltamos com você. Obrigado, JP. O João Pedro vai continuar acompanhando esse evento lá no Palácio do Planalto. Enquanto isso, a gente vai para o Ministério da Saúde conversar com a repórter Paola de Horti, que tem as informações para a gente aí do Ministério da Saúde. Oi, Paola. Bom dia. Bom dia, Leandro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele está dando uma entrevista coletiva agora sobre saúde do homem. Essa entrevista coletiva é baseada numa pesquisa que está sendo divulgada hoje, que mostra que um terço dos homens não acompanham seu estado de saúde. A pesquisa mostra que isso é por causa de barreiras culturais e também por medo de descobrir alguma doença. Mas 55% dos homens dizem que não procuram os serviços de saúde porque nunca precisaram. A pesquisa mostra também que os homens morrem mais cedo do que as mulheres e que eles morrem por doenças que poderiam ter sido prevenidas, como, por exemplo, infarto e acidentes vasculares. Então, a ideia é que os homens procurem mais o serviço de saúde. Por isso, o Ministério está lançando o Guia do Pré-Natal do Parceiro, que é para aproveitar este momento em que os homens estão acompanhando as esposas durante a gestação e estão mais próximos do serviço de saúde e orientar melhor esses homens a cuidarem melhor da sua saúde. O Ministério também está lançando um guia para os funcionários do sistema de saúde para que eles consigam prover um atendimento melhor para os homens. Leandro? E, Paula, parece que o Ministério da Saúde também anunciou mudanças no atendimento oncológico? É isso mesmo, Leandro. Ontem, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em São Paulo e ele falou sobre as 11 prioridades do Ministério da Saúde para melhorar o atendimento oncológico. Entre essas prioridades estão a compra de medicamentos de países do Mercosul, a ampliação da produção nacional de medicamentos de alto custo e também o cumprimento da lei dos 60 dias, que diz que o tratamento contra o câncer deve começar, no máximo, até 60 dias depois do diagnóstico. Leandro? Obrigado, Paula. E da saúde dos homens, agora a gente vai falar da saúde das mulheres. Muitas mulheres usam uma pílula anticoncepcional sem prescrição médica. Esse tipo de medicamento pode provocar problemas de saúde, como a trombose. Por isso, é preciso receber orientações médicas para evitar os riscos. A Anvisa monitora os benefícios e os perigos do uso de anticoncepcionais, principalmente em relação ao risco de trombose venenosa profunda. Com apenas um ano de uso de anticoncepcional, a consultora de marketing, Eliane, foi internada às pressas em um hospital de Brasília com trombose venosa cerebral. Fiquei no hospital 12 dias, saí e fiquei em tratamento por mais seis meses, né? Até eles descobrirem se era realmente o anticoncepcional, se era realmente, se tinha outro fator. Eu fiquei durante seis meses em tratamento. Recebi alta no final de setembro, começo de outubro. E o Mulaudo, no caso, o médico, falou que era anticoncepcional, que foi o fator, o fator principal, já que não tem outra causa, uma outra explicação. A trombose é uma doença grave que pode provocar a morte do paciente. O paciente, normalmente, sente uma dor com um edema que ocorre, na maioria das vezes, na musculatura da panturrilha, ou seja, na famosa batata da perna. Nessa fase inicial aguda, ele tem um risco de complicações, como a embolia pulmonar. Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de uma mulher desenvolver trombose por causa do anticoncepcional. Herança genética, tabagismo e obesidade, por exemplo, são fatores de risco e precisam ser avaliados pelo médico antes da indicação da pílula. O primeiro ponto não deveria ser vendido indiscriminadamente na farmácia. O médico, no caso do colega que for prescrever o anticoncepcional, ele deve fazer uma avaliação criteriosa do paciente. O médico que prescreve tem responsabilidade de orientar bem o paciente, o farmacêutico que dispensa tem, a população tem que ter o cuidado com a questão da automedicação, né? Porque muitas vezes você escuta dizer que o medicamento foi adequado para uma amiga e você acaba utilizando também. Então a automedicação é um risco porque você faz as cegas.